Olá, gente, mais uma vez, meu nome é Alisson, professor de Geografia. A gente vem estudando alguns temas da Geografia, vocês do oitavo ano, essa aula é para o oitavo ano, mas você que é de outras disciplinas, você que é de outras turmas também, de outras séries, você também pode usufruir dessa aula, também vocês podem observar, compartilhar essa aula, ok, gente? É muito interessante que vocês aprendam um pouco mais sobre alguns temas da Geografia que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia, ok, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da indústria do turismo para a economia regional, então a gente vai entender um pouquinho sobre o turismo, entender o que é turismo, na verdade, saber por que ele é tão importante para nossas vivências e quais são os impactos que o turismo gera para a população, positivos e negativos, ok? Parece que vocês assistam o vídeo até o final e vamos lá. Gente, observando a imagem agora, é a primeira cena, tá? Então, vocês veem aí, tá? Um bonequinho sobre um mapa, tá? Com algumas malas de viagem, né? Representando aí a imagem de um cara que viaja, um cara que não tem o ambiente certo, um cara que vai para outro ambiente, ok? Então, essa é a imagem de um turista, tá? A gente vai entender um pouco sobre o que é turista, mas essa imagem representa a nossa aula de hoje, ok? Vamos falar sobre o turismo, ok? Antes de falar sobre o turismo, acompanha comigo, existem alguns setores da economia, tá? Que movimentam alguns países, tá? Movimentam os ambientes. Todo o ambiente global precisa de uma economia, precisa de renda financeira para ser gerada, tá? Para existir. E aí, como vocês acompanham na tela agora, existem três setores da economia. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? O setor primário está envolvido ali com alguns fatos econômicos do ambiente primário, né? Agricultura, criação de animais, mineração. O setor secundário está voltado para a indústria, tá? Propriamente dita. Tanto as indústrias de base, como as indústrias de bens de consumo, tá? Esses dois ambientes industriais fazem parte do setor secundário. E o setor terciário, que é o tema da nossa aula de hoje, que está relacionado aos serviços, que tem a ver com turismo. Acompanha comigo agora. Gente, estamos observando aí os três setores da economia, tá? O setor primário, o secundário e o terciário. Mas, o setor terciário é o setor que mais gera investimentos, que mais gera transformação na vida das pessoas. Por quê? Qualquer pessoa, hoje em dia, pode ser o seu próprio patrão, né? Então, você vai lá, monta a sua empresa, você vai lá, presta um serviço no setor terciário, tá? Relacionado aos serviços, tá? Você que presta um serviço, tá? E eu, qualquer outro professor, ou qualquer outra pessoa que presta um serviço, ele está envolvido com o setor terciário, tá? Então, esse é o setor que mais movimenta a economia das pessoas. É o mais próximo de nós. Ok, gente? Esse setor terciário faz parte do setor do turismo. Vamos entender um pouquinho mais à frente o porquê, ok? Observe agora na tela, tá? A imagem que representa o setor dos serviços, o setor terciário. Você vê na imagem pessoas com ferramentas de trabalho, né? Você vê pessoas trabalhando, limpando vidraças. Você vê aí pessoas no ambiente de telemarketing. Você vê pessoas trabalhando no transporte de aplicativos, salão de beleza. Então, você vê a diversidade, tá? De profissões que você tem no setor terciário. E esse setor também abarca uma grande quantidade de serviços prestado pelo setor do turismo, ok? Gente, olha pra mim. Vamos entender agora como é que funciona o setor do turismo. Vamos entender como é que esse setor se movimenta em nossa sociedade. Como é que a gente observa os ambientes turísticos, né? Como é que a gente faz parte, como é que a gente usufrui, tá? Quem são os turistas? Então, gente, a gente vai ter alguns tipos de turismo, tá? Vamos ter turismo relacionado ao lazer. Ao negócio, tá? Aos negócios, na verdade, né? A saúde, a estudos, turismo cultural, tá? Então, quando você vai ver um turismo voltado pro lazer, é uma viagem que você faça com a sua família pra um ambiente de praias, ou pra um ambiente de cachoeiras, ou pra visitar sua tia ou outra cidade, tá? Quando você vai a negócios, você tá em trabalho e você precisa viajar pra outra cidade, ou você precisa viajar pra outro país, tá? Pra resolver alguma coisa de trabalho. Então, você também tá praticando um tipo de turismo. Quando você vai se tratar de algum problema de saúde, algum familiar seu vai se tratar de algum problema de saúde, ele tá fazendo um turismo voltado pra área de saúde, tá? Tá se cuidando, tá indo pra outro ambiente pra se cuidar. Quando você vai a estudos, você muda de cidade porque você precisa estudar, ou você vai a outra cidade porque você precisa ir à escola, porque muitas vezes na sua cidade não tem, tá? O turismo cultural é voltado pra aquele ambiente que você vai aprender, vai conhecer mais coisas. O turismo é o ambiente voltado pra todas essas áreas, pra todas essas dinâmicas, tá? Então, quando você vai até um ambiente e participa de um desses tipos de turismo, você é considerado um turista, tá? Mas o que é turista na verdade, professor? Olha na tela. Turistas são pessoas que passam mais de 24 horas em um determinado ambiente, uma cidade, um país, sei lá, um estado diferente, tá? Ou, no mínimo, tá? Ela permanece até um ano. Se ele passar de um ano, ele já não é mais turista. Então, ele fica entre 24 horas, tá? E um ano. Então, esse carinha, ele vai conseguir participar da economia, tá? Ele vai conseguir usufruir de tudo naquele ambiente e ser considerado um turista nesse prazo. Mas, professor, você me pergunta, professor, como é que funciona? Como é que eu sou considerado um turista? Como é que é um turista? Gente, a partir do momento que você vai e compra um cachorro quente em uma cidade diferente, tá? Você já está participando da economia, você também já é considerado turista, tá? Então, o turismo, ele está relacionado, quando a gente vai falar de turismo, a gente está relacionado à questão econômica, à questão financeira, quando você deixa o seu dinheiro em um outro ambiente, tá? Por um momento de 24 horas ou um ano, que foi o que a gente falou, tá? Então, observa agora essa imagem. Existe agora uma relação de consumo entre as pessoas para ser considerada turista, tá? Então, pessoas consumindo serviços em determinado espaço geográfico. Então, de um lado, você vê na imagem a Praia de Caletas, tá? No município do Cabo de Santo Agostinho, onde pessoas estão ali, né? Usufruindo de guarda-sóis, consumindo, tá? Usando algum tipo de serviço prestado por alguém que esteja trabalhando ali na praia, desde ambulante até donos de barracas, tá? Ou pessoas que trabalham nos hotéis próximos, que também oferecem serviços, tá, gente? Então, esse é um tipo de turismo que você faz, tá? E que você tem uma relação de consumo diferente, tá? Do outro lado, você vê a cidade de Paris, na França, né? Onde pessoas ali estão tirando foto próximas da Torre Eiffel, né? Onde tem muitos restaurantes próximos que geram a renda, que geram emprego, que geram algum tipo de recurso financeiro para quem uma hora na cidade de Paris. Então, essa relação de consumo que você vai ter nesses dois ambientes, tá? É que vai configurar a ideia do turismo, que vai fazer também de você turista, ok? Olha pra mim agora. Então, relação de consumo, tá? Você participando economicamente de algum tipo de ambiente, isso faz de você um turista. Isso faz de você participante da economia daquela região, tá? Então, professor, você tá falando que turismo tá relacionado com aquela atração de pessoas, isso mesmo. Acompanha na tela. Você está vendo aí agora um empresário, né? Uma pessoa atraindo a outra por meio do dinheiro, né? Com grande imã ali. Então, o turismo, ele representa também essa atração de pessoas de acordo com os ambientes financeiros. Como é que se faz isso? Maior investimento em áreas para lazer, tá? Em consumo turísticos, por exemplo. Você também vai ter mais acesso a cidades, incentivos também turísticos. Então, você tá vendo que as cidades vão cada vez mais sendo projetadas para receber pessoas diferentes e movimentar a sua economia. Criação de restaurantes, criação de ambientes, tá? Melhoria na aparência da cidade, né? Cidades mais limpas, tá? Para que pessoas cada vez mais sejam atraídas para aquela relação de consumo. Então, gente, eu tô falando para vocês que cada vez mais as cidades, né? Os ambientes vão sendo mais projetados para atrair pessoas. Quando eu falo atrair pessoas, eu tô falando atrair investimentos, né? Tô falando atrair dinheiro, pessoas usufruindo, pessoas consumindo no ambiente. Então, cada vez mais se modifica o espaço, tá? Para receber esses turistas, para receber essas pessoas. Ok? Acompanhe agora essa próxima imagem. Você vê aí o investimento do turismo mundial, tá? Aí você vê na imagem aí a foto de um documento chamado de passaporte, né? Que você pode utilizar esse documento para viajar para outros países, tá? Aqui no Brasil, você não precisa usar esse passaporte não, tá, gente? Esse passaporte, esse documento, ele só é utilizado para quando você vai fazer um turismo fora do país, ok? Em algumas regiões também diferentes. Que isso é um tema para umas próximas aulas, tá? Mas o que faz essa modificação, né? O que faz esse investimento no espaço para o turismo, tá? Busca facilitar o acesso das pessoas aos ambientes, né? Claro, porque se você tem uma facilidade para chegar naquele ambiente, você vai até ele, tá? E criação também de novos ambientes atrativos, né? Criação de ambientes de trabalho, de lazer, que foi o que a gente conversou anteriormente, tá? Mas eu falo para vocês, busca de facilitar acesso de pessoas aos ambientes, tá? Então, olha para mim. Existem várias formas de nós nos locomovermos, né? No nosso espaço geográfico. Quais são as formas? A gente pode usar as rodovias, tá? Que são vias de acesso terrestres, que a gente pode se deslocar para outra cidade, para outro ambiente, para fazer uma determinada ação, né? Trabalho, lazer, turismo, enfim. E também tem a questão marinha, né? Que a gente pode fazer também o deslocamento por meio da água, né? Por meio de alguns rios e mares, tá? A gente pode fazer esse deslocamento para chegar até outro ambiente, também para praticar uma forma de turismo. E existe o aéreo, tá? O aéreo precisa também de um investimento um pouco maior, tá? Você tem que ter um poder aquisitivo um pouco maior para viajar nesses transportes aéreos, tá? Nos aviões, tá? E isso, cada região também incentiva a movimentação aérea. Porque é através da movimentação aérea que pessoas de outros países conseguem chegar com mais facilidade ao nosso. E isso também é um símbolo do turismo, tá? Observe agora na tela. E agora vocês acompanham na tela, tá? Uma reportagem, tá? Uma matéria que eu trouxe para vocês a respeito dessa questão aérea, tá? Então, recorde histórico, mais de 230 mil voos no mundo num único dia. Então, vocês veem aí abaixo no mapa esses pontozinhos amarelos que representam os voos, tá? Essa reportagem, essa matéria foi feita em 2019, tá? Então, vocês veem aí no mundo inteiro várias manchinhas amarelas que representam os voos em tempo real, tá? Para vocês verem como as pessoas se deslocam, com a movimentação das pessoas em um único dia, 230 mil voos. Então, gente, é necessário que o homem se desloque pelo espaço geográfico para conseguir chegar até o ambiente que queira, tá? Existem também muitos investimentos em aeroportos em Pernambuco. Acompanha agora na tela, tá? Existem aí mais de 20 aeroportos em Pernambuco contando com os aeroportos privados, tá? Porque existem os aeroportos que são de uso público, né? Qualquer pessoa que pague para fazer uma viagem consegue se deslocar entre esses aeroportos aí, mas tem os aeroportos que são privados, né? São exclusivos para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, tá? Então, entre todos esses, a gente tem mais de 20 aeroportos. Então, é um incentivo muito grande também em Pernambuco para esse crescimento de aeroportos. Outra coisa que a gente vai ver também é o aeroporto dos Guararapes, tá, gente? Acompanha na tela. Você vê que é muito importante para o turismo em Pernambuco, né? Por meio do aeroporto de Guararapes que a gente vai ter uma maior movimentação internacional, tá, gente? É um aeroporto que tem um tamanho, assim, expressivo para receber esses voos, tá? Cada vez mais eles tentam ampliar a quantidade de voos e isso incentiva cada vez mais o turismo no estado, ok, gente? E isso movimenta cada vez mais também a economia, ok? Mas, em todo o Brasil, existem também outros aeroportos de grande extensão, né? Vamos citar aí a cidade de São Paulo, né? O estado de São Paulo é o aeroporto de Guarulhos, né? Um dos maiores aeroportos aí do Brasil, né? Consegue receber uma quantidade enorme de pessoas. Em todo São Paulo tem mais de 30 aeroportos, né, gente? Contando com... Só contando com os aeroportos públicos, né? Não estou nem citando os privados. Existe também nessa próxima imagem que vocês vê aí o aeroporto de Viracopos, tá? Também é um aeroporto gigantesco que movimenta muito o turismo no estado de São Paulo, tá? Muito importante, assim como a gente viu que o Guararapos é importante para nós aqui no estado de Pernambuco. Ok, gente? Mas, existem também formas, né, temáticas de turismo que a gente vai observar para essa prática, para movimentar essa prática, tá? A gente costuma também ver, né, que no período de verão, as praias do Nordeste são mais incentivadas que pessoas vão, né? Você vê uma maior movimentação de pessoas. Você que mora, por exemplo, aí no litoral Sul ou litoral Norte, você vê uma maior quantidade de pessoas no período de verão nas praias, tá? É chamada também de alta estação ou alta temporada, onde as pessoas se deslocam com maior constância para esses ambientes. Então, pessoas de todo o Brasil, todo o mundo começam a participar desse litoral nordestino, tá? É, observa agora na imagem. Você vê aí a praia de Porto de Galinhas, né, um ambiente que tem um incentivo muito grande para o turismo, tá? No município de Pojuca, é muito importante para que as pessoas tenham uma economia, essa praia ativa, e nesse período agora que a gente está vivendo, né, de pandemia, está acontecendo de diminuir esse fluxo de pessoas nesses ambientes, fazendo com que as pessoas tenham mais dificuldades financeiras, tá? Então, está aí a importância de se manter esses ambientes também sempre ativos, né, a necessidade que esses ambientes geram para a questão do turismo, ok, gente? Mas também existe turismo de inverno, ok? Acompanha na tela agora. O turismo de inverno, a gente cita aí dois ambientes, tá? Gramado, no Rio Grande do Sul, tem a extração do frio, né, muitas pessoas do Brasil inteiro vão até Gramado para conseguir ver neve, né? Também existe aí o município de Garanhuns aqui em Pernambuco, que tem as estações do frio também, que as pessoas daqui do próprio estado e de outros ambientes mais próximos vêm para participar do friozinho ali de Garanhuns, né? Então, esse aí é o turismo chamado do frio. Então, nós criamos ambientes para incentivar a dinâmica do turismo também de acordo com as estações do ano. É um fato muito interessante, assim, no ser humano, né, querer usufruir do ambiente e fazer com que esse ambiente gere algum custo, gere algum consumo por meio daquela localização, né, vamos dizer assim, ok? Mas existem também outras formas de turismo diversificada chamada de ecoturismo. Acompanha na tela. O ecoturismo, gente, é um turismo voltado mais para os ambientes de natureza, né, são as trilhas, né, tanto de bike como a pé, como vocês veem aí na tela, tá? Pessoas que vão até ambientes de estudo, né, geralmente estudantes vão até picos, até montanhas, tá, para fazer alguma pesquisa, para fazer algum estudo. Também é relacionada com o turismo porque também movimenta a economia de determinado local onde se tem um ecoturismo para se fazer, tá? E isso incentiva a dinâmica econômica do ambiente. Ok, gente? Agora vamos citar alguns dos problemas, tá, relacionados a essa questão do turismo. A gente falou sobre as estações do ano, falamos sobre a diversidade do turismo e agora a gente vai falar sobre problemas positivos e negativos gerados pelo turismo, propriamente dito. Ok? Acompanha na tela. Esse incentivo excessivo para atrair pessoas, tá? E a dependência econômica desse incentivo também é um problema grave. Tá, gente? Olha pra mim. Quando você, tá, começa a promover um ambiente com maior incentivo turístico, tá, as pessoas começam a se adaptar àquele ambiente, barraqueiros, tá, pessoas vendendo camarão na praia, por exemplo, ou guias turísticos, tá, quando você começa a criar essas profissões, criar essa dependência econômica e quando tem um problema como esse que a gente tá tendo agora, isso faz com que o turismo ele seja afetado, que essas pessoas elas não tenham a quantidade de renda necessária para subsistir. Ok, gente? Uma outra coisa também, gente, muito grave, tá, e séria, acho que a mais séria de todas sobre o turismo, principalmente nas áreas litorâneas do país, né, especificando aí algumas regiões de Pernambuco, né, e falando também de regiões fora do país, né, na parte central da América Latina, nós vamos ter também, como você acompanha agora no quadro, o domínio de locais públicos por empresas privadas que geram empregos, tá, o ambiente positivo, o aspecto positivo disso, gente, é que as pessoas vão ter emprego, vão ter renda, tá, vai gerar uma maior dinâmica, maior desenvolvimento para a população, mas o grande problema disso também vai ser a ocupação excessiva dessas empresas, tá, quase que dominante, então elas quase que privatizam áreas de praias, tá, quase que privatizam faixas de praias, impedindo com que pessoas que não tenham recursos para pagar, usufruam daquele ambiente, ok, acompanha agora na tela, essa aqui é uma ocupação, tá, por áreas de resorts em Cancún, no México, vocês veem aí uma faixa de praia estreita, tá, onde tem uma beleza natural única, né, que dificulta a passagem de pessoas, o tráfico de pessoas nesses ambientes por conta desses luxuosos resorts, né, ambientes aí de hotéis muito luxuosos, cheio de, cheio de, de ambientes, de serviços a serem prestados e faz com que esse ambiente seja só para quem pode pagar, tá, então, as pessoas deixam de usufruir, a contrapartida disso, né, positiva, vai ser a quantidade de empregos que esses ambientes vão gerar, gente, tá, imagina aí, desde o carinha lá que bota, instala as barraquinhas de praia até o cara que vai gerenciar, administrar, tá, esses ambientes, então, vai se gerar muito emprego, tá, e muita renda para a população local, ok, gente, observa agora comigo, não é de todo ruim essas ocupações, tá, mas, também, impede com que pessoas usufruam desse ambiente que não possam pagar, uma outra coisa também que vai ser ruim nesse ambiente, nessa ocupação, vai ser a eliminação da vegetação, tá, do ambiente natural, do ambiente, muitos animais vão ser expulsos, tá, muitos animais vão ser mortos, tá, muitas espécies de plantas, tá, vai afetar aí a questão da fauna e da flora, tá, por conta da construção desses ambientes, tá, então, você vê que tanto na questão ambiental, quanto na questão social, a gente vai ter problemas com essas ocupações de resortes, né, toda a América Latina acontece isso, agora você vê aí a praia de Moro Alto, né, no município de Pojuca, quase que bem parecido com o que acontece lá em Cancun, né, só que em Cancun a gente vai ver que é uma faixa de praia, né, que não tem muita ocupação humana, mas essa região também de Moro Alto vai ter uma baixa ocupação humana, mas vai se eliminar toda uma vegetação, né, vai ter um impacto ambiental muito grande, porém, também a contrapartida, tá, positiva, vai ser da geração de empregos, né, quantas famílias vão se desenvolver no município de Pojuca e adjacentes, né, ao redor, por conta dessa infraestrutura montada, né, desde o Carinha voltando, que monta a barraca até o que administra, até o que vende a questão da estadia pra pessoa, então, você vai ver que uma série de serviços vão ser gerados por conta dessas construções aí de resorts, ok, gente? uma outra coisa, mais um fato triste ambiental, né, que aconteceu no México, tá, naquela área de Cancún que a gente conversou sobre, foi um desastre ambiental ocorrido por conta da temporada de furacões, acompanha agora na tela, então, uma parte daquele ambiente que a gente viu de faixa de resorts recebeu uma grande quantidade de ventos fortes, tá, trazidos pelo mar, fenômeno natural, tá, gente? E isso fez com que boa parte dessas estruturas fossem eliminadas, fossem destruídas, tá, destruindo essa estrutura também destrói-se o emprego, também destrói-se aí a distribuição de renda também entre as pessoas por conta desses empregos e afeta diretamente tanto a questão ambiental como a questão também social, ok, gente? É uma grande crítica, né, e problema também dessas dependências do turismo, dependência econômica do turismo. Estamos sujeitos a esses fatos ambientais aí, ok? Mas, de todos os problemas graves que a gente vai ter na questão ambiental, né, retirando o impacto da destruição da vegetação, expulsão de animais, morte, tudo isso, vai ser o ser humano, né, o impacto social que o ser humano vai deixar no meio ambiente. Acompanha agora na tela. Os seres humanos, ao usufruírem de algumas partes, de algumas faixas de praias, a gente vai ter aí o abandono do lixo, né, uma grande quantidade de praias vai ser muito poluída por conta desse lixo, né, esse turismo que é feito. Pessoas do Brasil inteiro vêm até esses litorais, né, essas faixas litorais do país e deixam seus lixos muitas vezes, né, poluem a praia, deixam seus dejetos e isso faz com que os rios e oceanos sejam cada vez mais despejados com esse lixo, tá, gente? Isso é um fato muito triste, né, pro ser humano e também muito impactante pra o nosso meio ambiente. Ok, gente? Nesse momento eu quero pedir pra vocês que acompanhem essa aula quantas vezes puderem e quiserem, tá, gente? Tá disponível no YouTube, é necessário, é importante que vocês aprendam sobre mais do turismo, tá, gente? e também vai estar disponível na plataforma AVA onde você vai ter lá um ambiente que tem uma atividade que eu deixei pra vocês lá e também alguns vídeos, né, alguns links de vídeos que vocês também podem aprender um pouco mais sobre o turismo. Ok? Agradeço a vocês que assistiram até o final da aula e até o próximo oitavo ano. Valeu!